Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui para fazer mais um daqueles vídeos no meu canal onde eu uso esse espaço para a gente falar aqui sobre novas ferramentas e é claro que envolve aqui inteligência artificial. Hoje eu estou aqui para mostrar para você como que faz para você poder utilizar aqui o Adobe Firefly 2. Antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sino para você não perder os próximos vídeos. Uma das coisas que eu queria falar aqui é o seguinte, o Adobe Firefly 2 possui algumas mudanças em relação ao Adobe Firefly 1. Lembrando também que a Adobe não somente fez uma melhora na geração de imagens de inteligência artificial, mas também possibilitou uma melhora também daquela ferramenta que você consegue ter acesso ali dentro do site da Adobe. Como você pode ver aqui, estamos no site principal aqui do Adobe Firefly. Aqui, como você pode ver, já fala o que você vai sonhar hoje com o Firefly. E ele já te entrega alguns prontes aqui para você poder gerar umas imagens. Isso é bem interessante. Lembrando, pessoal, que na primeira versão o site era um pouco diferente, mas sempre teve essas opções ali para você testar um pouco. E nesse caso aqui já fala várias outras coisas para qual você pode utilizar o Adobe Firefly. Você pode utilizar para preencher, fazer aquele preenchimento generativo que eu já mostrei aqui no canal do Photoshop. É muito bom. Você pode transformar um texto em imagem, que é esse famoso que a gente conhece de colocar um pronto ali e gerar imagens bem interessantes. Outra coisa também a gente pode gerar alguns efeitos de texto. Eu já utilizei essa ferramenta aqui de geração de texto, efeito de texto. E é interessante você gerar ali umas fontes bem bacanas para você utilizar em uma logomarca e por aí vai. Isso é bem bacana. E tem várias outras aplicabilidades também aqui do Adobe Firefly. E isso aqui desde a primeira versão, né, como vocês podem ver aqui. Lembrando, não se esqueça, né, que você precisa ter uma conta da Adobe para poder acessar aqui o Adobe Firefly. E isso nas duas versões aqui no caso, né, tanto a versão 1 e a versão 2, obviamente, né. E você tem que ter, sim, também, uma assinatura da Adobe em qualquer nível ali, né, seja das mais baratas até a Creative Cloud ali no total, que é a te ensinar todos os aplicativos, né. Então vamos lá diretamente para a parte que eu quero mostrar aqui para vocês, que isso aqui eu achei muito legal, muito bacana. Que é na parte aqui onde a gente gera imagens. E porque eu acho essa parte bem bacana aqui, né, pessoal. Então, o que eu queria falar aqui para vocês, que é o seguinte, a geração de imagens aqui dos testes que eu fiz do Adobe Firefly 2 está muito bacana. E essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui logo agora, vocês vão ver o quanto ela muda a forma como você gera imagens, né, gera artes utilizando inteligência artificial. Aqui já tem um exemplo de imagem que ele gerou para a gente, né, e já está marcado aqui a Adobe Firefly 2. Você pode utilizar o 1 também, né, você voltar para a versão anterior. Mas aqui no caso, né, eu quero mostrar para vocês, é o 2, né, que tem essas imagens bem mais interessantes. Como você pode ver, tem um aviso aqui, ó, versão do modelo. O Firefly lança rotineiramente novas versões de seu modelo de imagem. Sinta-se à vontade para experimentar qualquer versão disponível para obter os resultados desejados. Lembrando aqui, ó, tem uma nota aqui da Adobe. O Firefly 2 model está disponível apenas em fireflyadobe.com. Como eu acabei de dizer, está disponível apenas no site aqui da Adobe. Eu vou escrever um prompt bem bacana aqui e vou gerar uma imagem bem simples. Vamos lá. Uma cidade no estilo cyberpunk, que é uma das questões que eu mais gosto de gerar essas artes bem interessantes. Com prédios, com luzes, letreiros, opa, letreiros em leão e carros voadores. Vamos pedir ele para gerar aqui, né, de forma bem básica, bem simples. Vamos ver o que ele vai dar de resultado para a gente aqui. Enfim, ele gerou algumas imagens que eu já acho bem bacana, né, no formato de arte ali, bem interessante, né. Imagens bem interessantes. Mas é mais cartunizada, né. A gente vai mais para aquele lado mais cartunizado. Eu não quero isso. Eu quero uma coisa bem mais realista, quase que cinematográfica. Aí a gente pode vir aqui na lateral, ó, pessoal. Vou até dar um zoom aqui. Vou mostrar para vocês que é essa parte aqui que eu estava querendo falar com vocês, que é o seguinte. Aqui, ó, a parte onde você pode escolher se você quer no modo, no modo de foto ou no modo de arte. Eu quero um modo mais foto realista, né. Então eu vou marcar aqui, modo foto. E aqui é a intensidade visual, ou seja, aqui já fala, ó, ajuste a intensidade geral das características visuais existentes da sua foto. Ou seja, o quanto que você quer que seja próximo dos filtros que você está colocando ali. Você pode escolher vários aqui, ó. Tem aqui os populares, que são os que o pessoal costuma usar mais. Já tem aqui o modelo meio cyberpunk, né, que é o Simple Wave, que é muito utilizado nessas artes cyberpunk, que fica bem bacana. Ou então a gente pode apertar aqui em todos. E ele vai entregar vários filtros de estilos de artes para a gente poder utilizar aqui e gerar imagens, né. Então, isso aqui é muito interessante. E você pode escolher vários, né, pessoal. Tem muitos, muitos e muitos, muitos estilos. Olha lá, ó. Aqui no caso, ó, você pode definir várias outras coisas. O desfoque da lente, ou seja, como que vai ser feito o desfoque ali na sua obra de arte. Olha lá, abertura. Ajuste a intensidade de desfoque no fundo para chamar a atenção para o objeto. Isso é muito interessante também, né. Aqui no caso está em f4. Eu posso colocar em f22, vai estar super nítido, tudo muito focado. Ou então eu posso colocar em até f1.2, né. Até falando dessa parte mais da fotografia aqui, né, na parte do audiovisual também. Então isso aqui vai deixar nossas imagens muito mais interessantes. Não só isso, a gente pode definir também a velocidade do obturador, né. 1 barra, assim, 250 igual está aqui. Enfim, o campo de visão, se a gente quer no super close bem aproximado, igual está aqui em 300 milímetros. Ou se a gente quer no amplo, né. Que é em 14 milímetros, mais aberto e por aí vai, né. Então são várias coisas que a gente pode definir aqui do Adobe Firefly para gerar as nossas imagens. E tem mais aqui, ó, configurações avançadas. A gente pode colocar o que a gente não quer que apareça na nossa arte que a gente está querendo gerar. Só que aqui tem um detalhe. Aqui você vai pedir para excluir algumas coisas somente em inglês. Passando aqui para dar um recado bem rápido, que é o seguinte. Se você é um filmemaker ou um criador de conteúdo ou trabalha com audiovisual no geral, eu estou aqui hoje para indicar para você o Artlist. Se você não conhece, mas o Artlist possui não somente músicas, mas também efeitos sonoros, templates, plugins, transições e muito mais. E se você assinar aqui através do meu link, que vai estar na descrição desse vídeo, e você assinar o plano anual, você ganha dois meses gratuito aí, além dos que você já assinou. Então conheça hoje mesmo o Artlist. Eu quero, né, gerar uma imagem aqui, cyberpunk, bem bacana aqui, no formato de foto. Que é o formato aqui 3x4, né. Mas eu quero um formato mais de paisagem, um pouco mais aberto. Então beleza, vou colocar o oposto, 4x3. Beleza, quero um formato mais fotorrealista. Já está marcado aqui. Agora eu quero ela no efeito mais cyberpunk. Vamos marcar, vamos procurar aqui. Já tem aqui, ó. Estilo cyberpunk. E ao mesmo tempo, eu quero um tema que ele seja 3D. E ao mesmo tempo, vamos pensar aqui. Eu quero que a imagem também tenha... Que ela tenha um design futurista, né. O conceito futurista. E ao mesmo tempo, vamos ver. E a gente pode marcar mais um. Vamos marcar mais um no estilo de arte digital mesmo. Bem interessante também. Aqui agora eu já quero ir na parte mais de cor e tom. Eu posso escolher as cores que eu quero na minha imagem. Aqui no caso, ó. Preto e branco, tom frio, dourado, monocromático, cor suave, cor pastel e por aí vai. Eu quero cores vibrantes. Porque eu acho que ia ficar bem interessante na nossa imagem aqui. Iluminação. Como eu havia dito, né, pessoal? Sobre o Adolfo Firefly 2, ele é muito bom em fazer iluminação nas imagens, né. Nas artes que ele gera. Então, vamos escolher uma luz bem interessante aqui. Eu quero uma iluminação dramática. Agora, composição. Close Up, Knowing, Fotografia de Paisagem, Macrofotografia, Fotografado pela Janela. Enfim, eu quero no estilo mais Landscape. Fotografia de Paisagem. Vamos ver o que ele vai gerar pra gente. E, no caso, eu quero que esteja tudo focado em f22. E, ao mesmo tempo, eu quero definir a velocidade do obturador. Eu quero tudo bem estático, né. Ou seja, vamos colocar aqui em... É, tá bom. 1 barra 250. E o campo de visão pode ser bem aberto, né, em 14 milímetros aqui. Não, eu não quero nada... Eu não quero nada que... Pra excluir nada na minha imagem. Então, no caso aqui, vamos gerar uma nova imagem com o mesmo pronte. E aqui, como você pode ver aqui embaixo, já tem vários os filtros que a gente foi adicionando. Vamos dar uma olhada. Muito mais diferente do que o estilo da primeira foto, né. Da primeira imagem que ele gerou pra gente, né. Então, ela ainda dá pra melhorar. Ainda dá pra ter uns traços mais interessantes. Mas já ficou algo muito bacana, né. Já dá pra utilizar isso aqui como um pano de fundo. Como um papel de parede no desktop do seu computador. Enfim, dá até pra utilizar isso aqui até como um quadro, né. Um post ali pra você colocar na parede da sua casa. Até queria falar isso aqui que é o seguinte. A velocidade dele pra gerar a imagem está um pouco lenta, né. Porque isso aqui também deve estar bem no começo, né. A versão 2 do Adobe Firefly. Então, é bem entendível. Ele tá um pouco lento ainda, né. Aí, ó. Como a gente pode ver. Nossa, gerou. Essas imagens aqui ficaram até melhores do que a versão Cyberpunk. Eu gostei bastante. Olha, muito interessante, né. Dá pra melhorar ainda. Ficar mais nítido ainda, né. Dá pra gente fazer umas... Criar mais detalhes na nossa imagem, né. Vamos ver as outras. Também ficou bacana. Bem interessante. Olha, não gerou algo aqui. Teve uma falha, né. Mas dá pra gente pedir ele pra gerar mais, até gerar algo mais interessante. Olha, essa aqui, ele já acertou muito, né. A única coisa que eu acho que ele ficou um pouco estranha é esses anjos aqui. Ficou um pouco estranho, né. Ficou parecendo mais uma nave meio alienígena misturada com asas, né. Enfim. Mas, querendo ou não, o resto todo ficou muito bacana. Olha a iluminação. Olha o pôr do sol. Olha as sombras aqui. Olha a iluminação, né. A luz do sol na hora dourada. Refletindo aqui. No prédio, ficou muito bacana também, né. Eu gostei muito dessa iluminação. Acho que essa aqui foi uma das que eu mais gostei aqui. Que ele gerou desse estilo que a gente fez. Essa aqui também ficou muito bacana. Aqui já não tem nenhuma parte estranha. A não ser que seja essa parte aqui, ó. Mas isso não impede a gente de baixar essa imagem. Jogar no Adobe Photoshop. E corrigir esse pedaço ali, né. Dá pra gente editar também. Olha, pessoal. A gente pode usar o preenchimento generativo. Que seria bacana, olha. O que eu posso mostrar aqui pra vocês? Ó, a gente pode marcar um pedaço aqui. Apagar um pedaço, né. E pedir ele pra inserir novas imagens. Eu não vou pedir ele pra gerar. Não vou escrever nada. Vou pedir ele apenas pra gerar ali um pedaço. Pra ver o que ele pode completar pra gente ali. Aí, como você pode ver aqui, ó. Ele tentou corrigir um pedaço aqui. Ainda não ficou do jeito que eu queria. Mas a gente pode ir fazendo várias vezes até ficar do jeito que a gente quer, né. Corrigir esse pedaço aqui. Mas é isso, né. No geral, dá pra gente corrigir a imagem aqui também. Antes da gente baixar a nossa imagem, né. E se eu quiser, eu posso baixar ela aqui logo em sequência. Aí aqui já tem alguns avisos, né. Promoção da transparência na IA. Ou seja, a Adobe está empenhada em promover a transferência em torno do conteúdo. São várias essas coisas aí, né. Que a gente sabe que é muito importante ter isso aí presente nas artes geradas por inteligência artificial, né. Então isso é muito importante. Então é basicamente isso. Dá pra gente fazer várias outras coisas aqui dentro também. Tá aí. Então é isso. Mostrei pra você aqui como que faz pra você poder acessar o Adobe Firefly 2. Mas é o seguinte. Aquela geração ali de imagens do Adobe Firefly 2, naquele site que eu acabei de mostrar pra você, gasta também créditos generativos. Eu fui ver depois a minha conta e tinha gastado alguns créditos sim, né. Pra gravar esse vídeo aqui, né. Então nesse quesito aqui, você tem que ficar bem atento em relação a isso. Eu acho bem interessante você utilizar a ferramenta pra testar ela, até ela ficar disponível aqui dentro do Photoshop. E não, né. De você tentar utilizar ali e testar ela com cautela. Mas uma das coisas que eu queria falar aqui que é o seguinte. Eu sei que hoje em dia dá pra você ter excelentes imagens, né. Geradas por IA utilizando o Midi Journey, né. O Midi Journey gera excelentes imagens, né. É uma boa ferramenta que eu nunca vi imagens tão boas. Só que é o seguinte. No caso do Midi Journey, você tem que ter alguns conhecimentos prévios de fazer bons prontes, né. Não só de conhecimento de design, de arte e vários outros conhecimentos pra você ter um resultado bem interessante. E também você saber fazer os comandos ali dentro do Discord, né. Que é o canal que eles utilizam pra gerar as imagens. Então, nesse quesito aqui, o Midi Journey tem um ponto negativo em comparação aqui ao Adobe Firefly 2. Por quê? O Adobe Firefly 2, assim como mostrei pra você, é muito intuitivo, né. As ferramentas ali dentro do site é perfeita. Já tá tudo bem explicadinho. Tá em português também. Você não precisa fazer o pront em inglês. A não ser pelo fato daquela parte da exclusão da imagem. Mas aquilo ali já é algo bem mais específico, né. Mas a plataforma toda da Adobe já tá traduzida pro português. Então, acaba que o Adobe Firefly se torna muito mais intuitivo, prático e fácil de você usar, né. Ou seja, qualquer pessoa que nunca usou uma IA pra gerar imagem, pode usar aqui o Firefly 2 pra gerar ótimas imagens utilizando ali essa ferramenta perfeita, né. Que tem todos esses filtros, esses estilos e deixa a sua imagem de uma forma bem bacana aí pra você utilizar em qualquer lugar que você queira. Então é isso, né. Era a minha conclusão aqui que eu queria poder dizer. Inclusive, eu quero saber sua opinião. O que você achou desse Adobe Firefly versão 2? Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino pra você não perder os próximos vídeos. Porque aqui tem vídeos toda semana. Deixe o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui do meu canal. Agora vai estar passando alguns vídeos na tela pra você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima. Tchau.